Música Tendo a presença do vereador Jales de Unianópolis, o Walter também que é vice-presidente do PSDB lá em Unianópolis trabalhando sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve um assalto, teve arrombamento naquela cidade estava com a iminência de fechar e graças a Deus hoje uma reunião com a diretoria do banco nós conseguimos a confirmação da permanência do banco lá, da reforma do prédio que a gente já tem que começar a movimentar de novo. Então, parabenizar aí a toda o meu partido a doutora Kelly Destro, que é presidente do nosso PSDB, o Walter, que é do PSDB, os vereadores Charles Sergi Pano, Daniel e Marta Rezende, que tiveram audiência conosco, trabalhando junto com o Banco do Brasil para que volte aquele município importante, município de Unianópolis, município que tem uma economia muito forte que depende muito forte da agricultura, temos uma usina de álcool naquela região enfim, precisamos que o Banco do Brasil retome seus trabalhos, retome a sua atuação que a economia precisa ser reaquecida naquele município e se comprometer a partir de dezembro as ações do Banco do Brasil voltarem a funcionar e logo logo um novo prédio para que a gente possa funcionar na sua totalidade, inclusive com recursos sendo empregados naquele município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto